Eu não escolhi o rap, o rap me escolheu Agradeço pelo dom que meu pai me concedeu Ó senhor protege, eu guardo os irmão que tá trampando Que também sonha capaz, em pro do rap alagoando Engatilhando outra rima, quem sabe um dia nós cresce A letra é reconhecível, o filho de Deus em nós investe Oportunidade ausente de nós, ninguém lembrou Brasileiro alagoando, desde sempre sofredor MC merecedor, sou mais um na caminhada Como eu tenho uma pá que não desiste da batalha Tá difícil né meu fio, mas não desanime não Paciência, fé em Deus, firme forte na missão Desacreditar jamais, tem vários irmão Que abraça, faz a roda e manda o flor Numa letra improvisada, canta rap, é nossa cara Até o FIFA, vela e frosa, PH nas produção Mede um beat, som da hora É a fábrica de hits, fabricando os vários sonhos Autos rap é conhecido, que se iniciou daqui No estúdio QG dos mano Tira a letra do caderno e vem fazer revolução Fortaleça aí irmão, liberdade de expressão Realidade do vento, esse é o meu conceito Tá com nós, então é nosso, tô falando Mal respeito, sei que vão me criticar Vão tentar me alcançar, o rap não vai parar Só Deus pra me julgar Só Deus pra me julgar Se fosse pra desistir, nós não tinha começado Maceió dos MC que nunca sofreu calado Represento o favelado, só que falta investimento Sonhando em subir no palco e rima nosso sofrimento Mas tá foda no momento, nós não é reconhecido Nosso rap alagoano continua excluído no sistema Só bandida, bafando a realidade Sem falar do preconceito da própria sociedade Dizendo que nossa letra é incentivo pra ladrão Nem sequer parou um pouco para refletir no som Tá ouvindo ostentação, putaria até umas horas Discrimina a gente aqui, paga papos que é de fora Dessa forma é embaçado, quantos que não já tentou? Como disse o Alex, canta rap em Alagoas Só se for por amor, é difícil Mas eu vou representar minha raiz Em prol da paz em meu estado Em prol do rap até o fim A caminhada é difícil Comecei, tô prosseguindo e não posso parar No meio, firme e forte na missão Desistir, só que não Essa palavra eu desconheço Deixa vir o preconceito Minha fé é bem maior Tijolada contra mim é meu cartelo amanhã Deus falou que vou vencer Então já é, tá decretado Deposita confiança em quem sempre teve do lado Quem sempre teve do lado Amém